Vou utilizar dois acordes aqui só para o nosso primeiro entendimento da aproximação cromática Seria o Ré 7 e o Sol 7 Nesse momento eu estou só fazendo as duas marcações, os dois acordes Eu fiz uma aproximação cromática ascendente Três, quatro, quatro, só no quarto tempo Começar em básico Se fosse descendente Então nesse momento aqui eu utilizei descendente e ascendente Cromática, porque é só uma nota No quarto tempo 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, seto. Aproximação cromática e... Cromática não, diatônico. Tá, aqui eu estou utilizando o quarto tempo. Então, a gente vai estar acrescentando nos outros tempos. Um, dois, três, quatro, um. Quarto, né? Vamos pegar agora a partir do segundo, né? Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três. Então, tá, legal. a gente está fazendo em cima do tempo, vamos pegar outro exemplo que você vê em cima da metade do tempo, coxira, vamos pegar a aula o que eu estou fazendo, estou fazendo em cima da coxia que é a metade do tempo, eu peguei da metade do 4 para o próximo 1, depois acrescentei do 4 para o 1, 4 e 1, 1, 2, 3, 4 e 1, Um, dois, três Depois acrescentei Pegando da metade do três E quatro E quatro e um E quatro e um Um, dois, três Um, dois, três E quatro E quatro E quatro E quatro E quatro Vamos agora acrescentar a oitava Certo? A oitava Na cocheia Como é que seria? Eu estou fazendo Ó Quatro e um Quatro e um Pode usar a oitava na primeira E quatro E quatro E quatro E quatro E quatro E quatro Se inscreva no canal. 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 Então, é muito importante um baixista utilizar a aproximação cromática. Dar aquela intenção de segurança quando você vai chegar naquela próxima, ou naquele próximo acorde. É claro que você não é bom utilizar muito, né? É que nem aquele tempero, né? Você deve utilizar com sabedoria. Você deve utilizar a quantidade certa. E saber quando for utilizar uma cromática, uma diatônica, né? Obviamente, dependerá aí da música que você está tocando, tá? Mas é muito bom você ter segurança aí na aproximação cromática, tá? Ascendente, descendente. Aproximação diatônica, ascendente, descendente. Espero que tenha esclarecido aí um pouco essa dúvida. Eu vou agora iniciar nos grooves. Vamos iniciar os grooves. Você tem aí um PDF, né? O primeiro groove. O primeiro groove.